Gente, após a sua pia estar totalmente limpa, você precisa higienizar a pia. Como é que você vai fazer? Você vai utilizar, ó, vinagre puro, coloca no paninho, coloca no paninho vinagre puro, ó, paninho, e é só passar, só passar. Pronto, já tá higienizado. Mas se você quiser também, você pode ter a opção desses wipes, né? Esses wipes, só você pegar um paninho desse, passa do mesmo jeito que ele já tem desinfetante junto, então tá limpo, desinfetado, principalmente tá o quê? Pia higienizada.